Música Oferecimento Caixa, fatura zero do cartão Caixa, o banco que acredita nas pessoas Continua zero a zero no placar Juninho no contra-ataque, passou pelo zagueiro, passou bonito hein Levou até o bico da área, deixou o Glover no chão Cruzou pra Cleiton, o que vai fazer? Bora! Que que é isso? Que bonito é É, o zero nunca foi tão desejado, é a fatura zero do cartão da Caixa Use seu cartão em qualquer compra E se você for sorteado, a Caixa paga a sua fatura Fatura zero é da Caixa Som e fúria Dante está tentando se reaproximar de Ellen Desculpa Pelo que são milhares de coisas? O que você está incluindo aí nesse seu pedido de desculpas patético? Só que quanto mais tenta ajeitar sua vida, mais ele se complica O Oliveira tem aparecido pra mim Pra que que você serve? Eu sou um fantasma Você não vê? Não Dante, eu não vejo o Oliveira Eu faço qualquer coisa pra te despachar de uma vez por todas por todo mundo Hoje, depois do Globo Repórter Som e fúria Oferecimento No Risqué Sete Vermelhos Capitais Você não vai resistir Risqué faz a moda Efe de Gris Adotar é tudo de bom Ajude nos achos O plano Infinity da TIM Que já era ótimo Ficou imbatível Agora você fala de graça após o primeiro minuto De qualquer lugar do Brasil Pra qualquer lugar do Brasil E esse minuto tem preço de ligação local Por exemplo Falar a vontade do Iapoca Ushui Custa só 60 centavos Independente do tempo de ligação É muito mais barato que ligar de um fixo Com o Infinity 41 da TIM O Brasil não tem mais fronteiras pra você TIM Você sem fronteiras Joga pra cima A Som Livre sabe que seu amor não cabe em um só CD Por isso preparou quatro Coletânea Paixão Sertaneja Sinônimo de amor é amar Posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata certa pra matar Eu não quero mais um carro Coletânea Paixão Sertaneja Quatro CDs com o melhor das músicas românticas sertanejas Eu só quero lhe pedir Cala a boca e me beijar Cala a boca e me beijar Bora me ligar Coletânea Paixão Sertaneja Me pede socorro Som Livre 40 anos Neste sábado em Supercine Marieta Severo É a dona da história Isso é um filme No passado Ela viveu um grande e verdadeiro amor Quer casar comigo? Mas com o tempo Esse romance acabou perdendo o encanto Eu quero me separar de você Até que um dia Ela teve um surpreendente encontro É assim que eu vou ser? Não gostou? E agora tem a chance de mudar completamente o seu destino Eu vou viver outra vida Eu vou fazer completamente diferente do que você fez A dona da história Filme inédito com Antônio Fagundes, Débora Falabella e Rodrigo Santoro Neste sábado Depois de Roberto Carlos e 50 anos de música em Supercine Oferecimento Close Up Triple Max Oito benefícios para a saúde dos dentes e gengivas Neste domingo tem jogo duro As provas estão cada vez mais difíceis para eles E cada vez mais divertidas para nós Oito participantes Muitas armadilhas E apenas um vencedor E você já sabe É o seu voto que decide essa disputa Neste domingo Depois do Fantástico Fique ligado no jogo Oferecimento Coca-Cola Abra a felicidade Coca-Cola Pensar grande É investir no que o Brasil tem de melhor É apoiar o maior festival de dança do país E o maior festival de teatro É valorizar o mais importante encontro da literatura É patrocinar o melhor futebol do mundo E celebrar os 50 anos de música do rei Roberto Carlos Itaú Brasil É o Itaú valorizando o que o Brasil tem de melhor Desde seus sábados com mais conteúdo Programas de educação Informação de qualidade E cidadania Neste sábado O ação vai falar dos 40 anos de carreira Da escritora Ana Maria Machado E da Flipinha Projeto de literatura Em parceria com as escolas Tudo isso e muito mais Nas suas manhãs de sábado Educação A gente vê por aqui CET BEAT Quem sabe o meu dia vai chegar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do teu coração Bebem tanto tempo pra te encontrar Os sucessos mais pedidos Para você ouvir a qualquer hora Não te trago flores Que elas cegam e caem ao chão Um minuto é muito pouco pra poder falar CD BEAT Sintonize esse CD Som livre 40 anos Terra da cajuína Onde tudo me fascina Em qualquer lugar Terra do doce mel Do sol que brilha Ilumina Pesto homem americano Do vaqueiro soberano Do sertão ao litoral Atraente curiosa As vitaleira Nossa gente Porquista Se há felicidade Mora aqui É feliz Quem visita o Piauí Se há felicidade Mora aqui É feliz Se há felicidade Mora aqui É feliz Quem visita o Piauí Se há felicidade Mora aqui É feliz TV Clube de Tereza Piauí Afiliada Rede Globo Neste domingo Fique ligado Nas emoções Do esporte Espetacular Meio dia e meia Renato Aragão Apronta todas Com a turma Do Didi Uma da tarde Você vai se divertir Com essa turminha animal Os sem floresta Uma aventura inédita Em temperatura máxima Três da tarde Começam as atrações Do Domingão Do Faustão E às quatro horas O Campeonato Brasileiro Invade a área Com um grande clássico São Paulo e Flamengo Ao vivo Futebol 2009 Oferecimento Caixa Fatura Zero Do Cartão Caixa O banco que acredita Nas pessoas Som e fúria Vem te fazer um favor Um favor Você está despedido Dante toma uma decisão Que vai mudar o rumo Da companhia de teatro Eu acho que alguns de vocês Vão ficar apavorados De saber que Eu estou assumindo A direção da peça E ele vai ter muito trabalho Pela frente Se quiser fazer bonito Nos palcos A Ellen está dando uma de Ellen A Clara é péssima atriz O Jax Como Hamlet É um Jax Hoje Depois do Globo Repórter Som e fúria E aí Vamos tratar? Tratar Acho que primeiro Eu tratei de crescer Aí depois Eu encontrei um grande amor E me casei Aí eu fui tratar De ser mãe Quando isso aconteceu Tratei com todo carinho Do mundo Essa nova vida Novex Tratamento profissional Para cada transformação Da sua vida É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Nestlé faz bem Neste domingo Em temperatura máxima Você vai conhecer Os sem floresta Essa bicharada Descobriu que mora Ao lado da civilização E de surpresas deliciosas Muita comida Pelhas Comida saindo pelo ladrão Agora Eles só pensam Em encher a barriga Eu quero os meus cookies Mesmo que isso Signifique comprar Briga com toda a vizinhança Aguenta Daqui a pouco passa Os sem floresta Uma aventura inédita Neste domingo Uma Em temperatura máxima Alô Brasil Aqui tem educação Oi A nossa língua Está sempre evoluindo Pode ser uma gíria nova Ou até mesmo Uma reforma oficial Nas palavras Olá As novas regras Ortográficas Da língua portuguesa Começaram a valer E a gente precisa Se adaptar Então Vamos a uma delas Agora mesmo Porque o que eu não perdoo É a preguiça A palavra perdoa Mantém o acento Ou será que ele se foi Sem perdão Como é que se escreve? Perdoa Não tem mais Antes a palavra perdoa Era com acento circunflexo Primeiro o e agora Sem acento As paroxítonas Com acento circunflexo Na penúltima vogal do hiato Perderam o acento Então A resposta certa é Perdoa Sem acento Para se familiarizar Com a nova grafia De algumas palavras Leia bastante Jornais e revistas A maioria já adotou As novas regras Tchau Alô Brasil Aqui tem Uma iniciativa Da Rede Globo E do Canal Futura Este domingo No Fantástico Começa um novo desafio Para a Liga das Mulheres Há quatro anos A Alessandra está casada Com o Renato Até que a filha dele Bruna Aparece para morar Com o pai A Alessandra Precisa de ajuda Da Liga Para aprender A lidar Com uma adolescente Dentro de casa Será que ela Vai conseguir? Atenção consumidor Tem muito vigarista Aplicando golpe Nas vendas Pela internet E a gente vai ensinar Você a se proteger E depois da aventura Do meu amigo Zeca Camargo Nas Bahamas Nós vamos mostrar O casal brasileiro Que mergulha No meio dos subarões Mais temidos do planeta A gente espera você Domingo no Fantástico Até lá Oferecimento Linha Nativa Spa do Boticário Para o seu Spa de beleza Em casa Neste sábado Tem o show De 50 anos De música De Roberto Carlos Eu te amo E só mesmo Maracanã Para receber Uma declaração De amor Desse tamanho Além do horizonte Existe um lugar E na Globo O seu lugar Está reservado Ao lado do rei Porque você vem comigo Neste sábado Depois de Caminho das Índias Tem Roberto Carlos 50 anos 50 anos de música A proposta Viesse multiplicado Por 30 Na Claro É assim Você fala um minuto E ganha 30 Para falar quando quiser Até 900 minutos Por mês Porque na Claro Os seus bônus Não expiram no final do dia Claro Escolha Sábado No ação Um país se faz Com homens e livros Dizia Monteiro Lobato Um dos mais importantes Escritores brasileiros Nesta semana Eu vou conversar Com a escritora Ana Maria Machado Ela já escreveu Mais de 100 livros Grande parte deles Dirigido a crianças Como criar o hábito Da leitura E as novas tecnologias Como a internet Ajudam ou atrapalham Na formação De novos leitores Veja no ação Sábado Depois do Globo Universidade Educação A gente vê por aqui Eu não sou diferente de ninguém Mas todo mundo faz assim Eu me viro bem melhor Quando tá mais pra boca E pra ruim Não quero causar impacto Nem tampouco sensação O que eu digo é muito exato É o que cabe na canção Eu não sei viver Triste e sozinho É a minha condição Iguais na diferença Campanha pela inclusão Das pessoas com deficiência A sanfona inconfundível Do Rei do Baião Está de volta CD Gonzagão Sempre Eu perguntei Adeus do céu Ai Por que tamanha A minha ação E tu que anda pelo mundo Sabe O que tanto já voou Sabe O que fala os passarinhos Minha vida é andar Por esse país Uma homenagem Pra lembrar o melhor De Luiz Gonzaga Luiz Respeita Januário Luiz Respeita Januário Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar CD Gonzagão Sempre Som livre 40 anos Até hoje Não se tem certeza De onde viemos Os filósofos Ainda querem entender Quem somos E existem Umas 200 teorias Para onde vamos Os economistas Querem explicar A crise E os cientistas Como o cérebro Funciona Como você pode ver Não são as respostas Que movem o mundo São as perguntas Futura O canal Que liga você Afiro Janu Liga você no Futura Mundial de Fórmula 1 Neste domingo Nove da manhã As feras do automobilismo Tem um encontro Com a velocidade No grande prêmio Da Alemanha Ao vivo Mundial de Fórmula 1 Oferecimento Postos Petrobras O Brasil se encontra aqui Banco Real Serviços Bangkok Selecionados por você Nova skin Quer saber Pega leve Mastercard Programa surpreenda Benefícios em dobro No site E Renault Symbol Seu carro daqui Para frente Homem É Música Vem Uma Música 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 Obrigado.